Eu tenho um amigo homossexual que é lindo de morrer. Eu costumo dizer ao Zé, mal empregado, tu és. Alguma coisa em ti não é aceite por toda a gente. Independente do que seja. Alguma coisa em ti vai desagradar a um grupo muito grande de pessoas. Portanto, eu posso sempre pegar nessa coisa em ti e virá-la contra ti. Quando falamos da coação e tudo mais, que opera sobre os indivíduos em sociedade, é mesmo isso. Tu tomaste essa decisão consciente e desconstruíste o teu próprio preconceito. A questão é que a maior parte das pessoas opera, comunica, fala, veste, etc. No fundo é tudo comunicação, vamos ouvir de Kahnstein. Opera de maneira inconsciente. Exato. No caso, eu tenho uma sexualidade fluída. Não sei qual é bem o nome. Eles agora têm nomes para todas, que é uma coisa que eu tenho uma opinião muito sugênero sobre. Acho que percebo a evolução linguística, mas acho que vamos chegar a um ponto onde tudo vai eclodir e vamos perceber que cada pessoa tem uma sexualidade única. Vejo a bola, eu tenho comportamentos socialmente muito masculinizados, mas já tive uma fase que tive comportamentos muito femininos. E, curiosamente, a minha fase mais feminina, mesmo em termos de aparência, eu usava saias, usava brincos e colares e anéis e naúde. O facto dela ser uma mulher ou um homem, para mim, era um ponto de irrelevância. E custa muito para muita gente acreditar que há pessoas para as quais o sexo do companheiro é um detalhe. A segunda pessoa, sério, das melhores pessoas que eu conheço. Mas a tua mãe teve o privilégio de vos poder adotar. Não, sim, de me poder adotar a mim. Vou-te dizer, a minha mãe é contra tudo, aborto, tudo que seja coisas progressistas, a minha mãe é contra. O que é que a minha mãe é a favor? Da adoção entre casais homossexuais. Porquê? Porque passou pelo processo de adoção contra as pessoas. Mas essa tendência para o consenso que tu tens, eu também a tenho. Mas é algo que acho que podemos contrariar, contrariar, porque a nossa fase de aprendizagem é também no desconforto. E a tua não tanto, porque tu tens essa capacidade empática que partilhas com a Tia Mená, de te pôr no lugar do outro e perceber que tu tens liberdade, eu tenho, vamos por aqui, vamos evitar o padrão. Mas tem que ser assim, Francisco. Nós só podemos. Pois tem, mas a maior parte das pessoas não é assim. Pois não. Pois não, mas é por isso que as coisas não funcionam. As coisas não funcionam por causa disso. Mas a minha opinião, eu o outro dia já expliquei. Eu respeito perfeitamente. Eu respeito. Eu só não gosto é das bichas malucas. Essas boendoidas. É isso. Agora, eu respeito um homossexual. Respeito. Tenho todo o meu respeito. Tenho toda a liberdade para o ser. Dentro da decência. As bichas malucas. Põe-me doida. Mas o que é que é isso? São essas coisas. Põe-me doida. O que é que é uma bicha maluca? São aqueles exibicionistas que acham que andam a exibir-se e dizem, ai, porque eu sou isto e quero isto. Mas isso não tem nada a ver com... Mas na minha opinião, isso não tem nada a ver com a orientação sexual dessa pessoa. Tem a ver com a personalidade dessa pessoa. E obviamente que há personalidades que eu não vou gostar. Há pessoas que tu gostas e não gostas. Não tem nada a ver com a orientação sexual. Ou seja, são pessoas mais efusivas e demasiado efusivas. E a tia Moura não gosta. Há pessoas que fazem isso para o espetáculo. Há pessoas que fazem isso para o espetáculo. Nós temos este podcast para o espetáculo. E para provocar, com o sentido único de provocar. Sim, mas eu acho... De provocar uma reação nos outros. Sim, mas eu acho que... Ou seja... Eu acho. Há muita gente que faz muitas coisas... Quer dizer, se um homem passar na minha rua... Também há mulheres que provocam... Não, e não é só mulheres. Se passar um homem pela minha rua a fazer cabalos de moto, dirt bike, está a fazer aquilo para o espetáculo. E não é gay. Claro. É só exibicionistas. Ou seja, é o que ele estava a dizer. Eu acho que isso não tem a ver com... Se cada pessoa tem uma expressão de personalidade de acordo com aquilo que ela é. O rapaz que passou por mim de moto a ouvir funk às alturas e passou por uma poça e molhou uma abelhinha da cabeça abaixo está a fazer aquilo porque é puro espetáculo. Portanto, nós podemos ter uma posição de dizer que nós queremos uma rua onde ninguém esteja a chatear ninguém e possamos ir todos sossegados no metro sem estar uma pessoa aos berros. Claro. Agora, eu não acho que isso tenha um código de significância nenhuma sobre se a pessoa é LGBT, se não. Acho que toda a gente... Há pessoas exibicionistas em todos os lados. Ah, claro que sim. E pelo que eu vejo, até pela minha realidade local, eu vejo muito mais gente exibicionista, ou seja, heteronormativa, heterossexual. Não sei se são heterossexuais ou não, não lhes perguntei, mas com comportamentos heteronormativos que vão arrancar piões no meio da Avenida da República, que vão fazer ratéis numa autostrada onde pessoas estão indo para o trabalho. Isso são comportamentos que, além de exibicionistas, são danosos para a vida civil. Com certeza. E, portanto, eu acho que eles são... E eu estou a falar do que eu vejo, atenção, não é nenhuma tirada antagónica. E o que eu vejo são comportamentos exibicionistas que são muito mais feitos por pessoas até fora da comunidade LGBT. Por exemplo, nos transportes públicos, ouvi música às alturas, a discutir com a namorada, baixaria de namorados e namoradas nos transportes públicos, é o pão nosso cada dia, pelo menos na minha realidade local. E, por isso, eu vejo muito mais esses comportamentos exibicionistas dentro das áreas heteronormativas do que nas outras, até porque eu acho que, para uma pessoa LGBT ter um comportamento exibicionista, ela sente-se desprotegida, porque sabe que estamos numa sociedade onde ela está a pau para apanhar. Então, isso é muito perigoso para ela. E eu acho que nós devemos... Eu também acho. Nós devemos ter a certeza que ela se sente segura para poder ser quem é e fazer o que ela acha que deve fazer na rua. Mas, normalmente, o comportamento de exibicionismo demonstra alguma insegurança. Sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Ou reivindicação. Também, também. Mas muita insegurança. Eu acho que... Eu acho que uma pessoa que se sente bem consigo própria... Que se sente... E uma pessoa que foi ensinada a estar mal consigo própria e que diz, eu agora, tomo conta de mim... Felizmente são poucos. Ok? Graças a mim. Não. A comunidade LGBT, não. Não são poucas e essas pessoas, por sistema, são habituadas a não estarem bem... Agora, cada vez menos, felizmente. Mas porquê é que estão habituadas a não estarem bem consigo próprias? Porque existe todo o sistema social que estamos aqui a falar e tu, que és uma pessoa movida por amor e que tens esta compreensão toda e este conceito que temos aqui... Oh, meu querido, mas eu já te expliquei. Eu já te expliquei. Eu, por exemplo, estou perfeitamente... Eu estou perfeitamente ao pé do Peter. Não me choca rigorosamente nada. É uma pessoa com quem eu sou capaz de me dar em qualquer circunstância. Percebes? Não me choca... Ouve. Eu, quando vivia em Sydney, das coisas que eu mais gostava, e nunca mais me esqueço, houve um ano em que os meus pais lá foram ter os avós. E depois o avô teve que vir e ficou lá a avó. E chegou a Março e havia a Gay Parade. E eu fazia sempre questão de ir assistir. Eu adorava assistir àquilo. E levei-a à volta. E quando nós chegámos a casa, nós divertimos-nos imenso. E... Porque eles levam aqui o... É giro, mas giro, giro, giro. Eu acho que deve ser das melhores Gay Parades. Quer dizer, eles... Lá está. Eles são homossexuais, tanto elas como eles, mas estão ali numa paródia. E aí, por exemplo, tudo tem graça. A exibir-se e a reivindicar a sua identidade, percebes? Sim, mas eu lembro-me quando chegámos a casa, não foi quando chegámos a casa, por causa da diferença horária. Depois, quando a avó falou com o avô, disse-me, olha, sabes onde eu fui? Onde eu fui com o teu filho e com o teu giro? Fui assistir e dizia, o avô do lado de cá, mas vocês estão-me a estragar a mulher? Não, é assim, eu quando coisa... Logo no primeiro ano, quando fomos para lá, eu disse, não, desculpa, eu quero ir assistir. Porque eu quero ver como é que as coisas... E achei aquilo uma coisa... Digo-te que foi um espetáculo bonito. Foi. Todos os anos. Era espetacular. Eu, por exemplo, um dos bairros onde nós mais íamos, que tinha as coisas mais bonitas em termos de decoração e de antiguidades e de não sei o quê, era um bairro um bairro que era maioritariamente de homossexuais. Homens. Sim. Que tinham um gosto como poucas mulheres têm. Claro. Eu não tenho nada contra o homossexual em si. Que não foi nada engraçado. Não tenho nada. Que aconteceu semana passada. Tenho contra os comportamentos exagerados, Deixa-me só terminar. Deixa-me fazer aqui um parênteses no exibicionismo. Imagina-te num casamento. Ok. E tu és uma pessoa que tem um gosto estético, nomeadamente em moda, muito apurado, sabes ver tecido, sabes ver corte, sabes... Se eu for para um casamento com um fato valentino de 15 mil euros, um casamento normal, tu vais notar. Eu estou a exibir-me. Isso não é necessariamente uma insegurança. Não, não estás a exibir-te. Não é condição sinecora. Não estás a exibir-te. Foi o fato que tu entendeste que devias levar e que está de acordo Exato, exato. Eu só estou a ir atrás. Isso, a insegurança não é condição sine qua non, do exibicionismo. Não. Ou se eu decidir, ou se eu decidir por copos ou porque me apetece, vou fazer um brinde, vou chamar a atenção toda para mim neste momento e expor as minhas ideias. São sobre o casal. Neste cenário do casamento. Não precisa de ser uma insegurança. Não. Porque é que naqueles casos é... Em situações muito específicas, não é? Sim. Aliás, é como muitas mulheres que, de facto, se vestem desapropriadamente para dar nas vistas. Isso é exibicionismo. E é desperatado. Desapropriadamente. Desapropriadamente. Ou porque não têm corpo para aquilo que estão a vestir. Ou porque não é ocasião para vestir assim. E, normalmente, sai-lhes cá. Lá está. Temos uma sociedade patriarcal que depois não admite à mulher determinadas... Mas tu própria, como mulher que aceita essas mulheres, utilizaste um termo com um julgamento axilógico em si. Desapropriadamente. Não é apropriado. Oh, Francisco, porque eu entendo que... Nós vivemos todos numa sociedade. Não está. E a sociedade minimamente estruturada. E há regras. Enfim. Podem ser mais ou menos aceitos. Podem ser mais ou menos contornadas. Mas pronto. Há um princípio comum. Certo? Pronto. E, portanto, é assim. Tu não deves ir, olha, por exemplo, não deves ir para um casamento de calções e de havaianas se o casamento for formal. Certo? Eu não vejo problema nisso. Eu não vou, só não vou assim para não tirar o produto da brinja não é noivo, não é? Se não, eu ia na boa. Eu, Roca, não é? Eu sou mais iconoclasta. E tu sabes bem disso, não é? Quer dizer, nos casamentos não faço isso até pela razão pelo caso disso e é porque eu não gosto de chamar a atenção... De ofescar o noivo. Não, eu não gosto de chamar a atenção pelo vestuário, o que é que seja. Mas é muito interessante que digas isso nesse ponto de vista em que estás a aceitar, estás a julgar e não sentes nenhuma dissonância nisso, entendes? Não. O que eu quero dizer? Não. Mas percebes onde eu quis chegar com a maneira como te expressaste, ou seja, a tua linguagem traduz a maneira como tu pensas e vês a sociedade e estás a dizer que há regras e convenções que devem ser respeitadas. Porque há, é inevitável. Mas nós estamos aqui a falar de um processo histórico, nomeadamente o feminismo, por exemplo, em que as convenções foram sucessivamente alargadas e desconstruídas e bloqueadas e as identidades reivindicadas. Portanto, porquê que nós... Mas eu não condeno isso de forma nenhuma. Porquê que cidadãos, se errogam, eu não estou a dizer que tu és uma pessoa discriminatória porque não és, mas porquê que cidadãos se errogam ao direito de coartar a identidade alheia, seja através das convenções, seja do discurso, das leis, felizmente estamos a caminhar cada vez menos. Mas eu acho que o trabalho, para responder à pergunta que nenhum de vocês quis responder há bocadinho, eu acho que o trabalho agora é de mudar a maneira como o comunicamos. Quero esquecer uma coisa, olha, foi esta semana, não, desculpa, semana passada aconteceu uma coisa que eu fui preconceituoso, mas foi rápido. Foi tipo aquele mini... Mas foi rápido. E a patroa, a minha patroa lá de casa, ofereceu-me umas meias que eu não fiz anos. Ofereceu-me um arco... As meias eram o Spongebob. Quando o teu patrão te ofereceu meias, amoaste. Espero que tenhas a moar. Ofereceu-me umas meias que eram o Spongebob com um arco-íris à volta do Spongebob. E eu gosto de meias, eu fui a grandes meias e já usei várias vezes, só que tinha que ir à segurança... Mas o Spongebob com um arco-íris? Sim. Bata-bata com o paraíris. Bata-bata-bata. Spongebob vale tudo. Eu tive que ir à segurança social aqui em Gondomar. Terça-feira, ao quarto. E estava um calor do caralho, eu peguei nos calções e eu para ir para a segurança social tinha que passar pelo bairro. Passei mais rápido. Dei ir à volta, mas passo pelo bairro, sou Gondomar, porque toda a gente aqui nunca me ver de caminho por causa nada. Então vesti-me, posti as calções, peguei nas meias, que eram as primeiras meias que estavam, e por um bocadinho, por ali, por dois segundos, eu pensei, levo-me mesmo estas meias. Duas coisas. Fui preconceituoso com o pessoal do bairro, que ia passar pelo bairro, e fui preconceituoso por estar a usar umas meias com as cores tipo do arco-íris. Ou seja, na minha cabeça, eu podia arranjar, podia haver ali qualquer coisa, arranjar problemas com alguém do bairro, uma boca fratele, eu ia responder a haver problemas, e por um bocado pensei, não, vou levar outras meias. Acabei por levar aquelas. Mas por um bocadinho, eu pensei, não vou levar isto. Eu também acho uma estupidez o arco-íris ter passado a ser única, exclusivamente, a imagem dos LGBTs. Quer dizer, porquê? Não, não, isso é o que... Porquê? Não, um arco-íris é a coisa mais bonita que há. Mas isso é como é a representatividade. Certo? Eu não estou... Sim, eu não acho que é única, exclusivamente. É uma... É uma apropriação de um símbolo que tem a ver com as cores, porque, ou seja, cada comunidade representa uma cor, então, o símbolo do arco-íris basicamente representa todas as comunidades que prefazem a comunidade LGBT. Mas a partir de determinada altura, as pessoas começaram a ter complexos e começaram a... Pois, mas isso que ele estava a falar é um carisma de defesa. Mas eu, por acaso, aconteceu isso, eu fiquei a pensar, porra, mano, eu sou eu, tipo, ninguém... Eu sou uma pessoa que ninguém vai olhar para mim e vai... Nunca me... Eu nunca tive... Tenho 27 anos, nunca ninguém me confrontou do nada, estás a ver? Nunca ninguém me mandou uma boca. Mas já como me confrontaram aos outros, tu sabes que isso pode acontecer. Estás a ver? Aquela merda, tipo, eu tinha cá dentro, eu fiquei a pensar nisso, até cheguei a casa e falei com... Tipo, tive que desabafar, tive que desabafar isso com a minha namorada. Mas isso são movimentos inconscientes que tu tens, sabes? São preconceitos que todos temos. que têm a ver com a sociedade. Mas que tu tens que desconstruir. Mas quando tu conheces, tu tens... Sim, mas isso é ótimo. Tu tens a bagagem e a reflexão para fazer... A reflexão, tens a bagagem e o conhecimento e a reflexão prévia para fazeres essa reflexão no momento e tomares a escolha consciente. Entendes? Exato. É disso que estamos aqui a falar quando falamos da coação e tudo mais que opera sobre os indivíduos em sociedade. É mesmo isso. Tu tomaste essa decisão consciente e desconstruíste o teu próprio preconceito. A questão é que a maior parte das pessoas opera, comunica, fala, veste, etc. No fundo é tudo comunicação, vamos ouvir de Einstein. Opera de maneira inconsciente. Exato. É verdade. Quer seja na proteção, quer seja na exibição, na reivindicação, às vezes tem que ser mais pensado. Eu quero causar choque. Eu quero demonstrar-me. Eu sei que não sou eu que interessa, mas na altura fiquei tipo... E eu fico a mim toda a pensar foda-se. Eu tiveste a reação de merda. Sabe qual é a questão disso? Eu posso entrar, eu podia entrar lá dentro vestido de unicórnio. Ninguém vai fazer nada. mas foi uma reação subconsciente. Mas eu acho que tu só vais, nós só vamos ultrapassar esta realidade quando tu atacares o atacante. Sabe? Porque o problema da sociedade é permissividade para com comportamentos discriminatórios que são considerados tradição. Tradição, ou seja, como sempre foi pronto, deixa eu estar, o senhor é maluco, a polícia desvaloriza... E depois, tipo, nós temos uma cultura nacional como falámos há bocado. Muito... Não detestamos tudo o que vá contra a auxiliência, então problemáticas de rua como desvalorizar é a maneira mais rápida de elas acabarem, tu deixas passar. E eu acho que a sociedade tem que ter uma resposta muito cerrada sobre ataques à liberdade individual e não tem. E esse é um problema. É um problema para a comunidade LGBT porque é hostilizada na rua, é espancada na rua, é morta dentro de casa pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, pelos avós. É um problema para as mulheres que são hostilizadas na rua, são espancadas em casa, são violadas nos trabalhos. E o que é que acontece aqui? Todas estas, e também para comunidades racializadas que são discriminadas, não nos dão emprego, não nos deixam alugar casas, ou seja, todas estas comunidades têm alguma coisa em comum, que é um inimigo comum, que é a pessoa que acha que a sua posição ideológica para o que ela acha que deve ser a sociedade é soberana, ou seja, é superior a todos os outros. E as mulheres, as comunidades LGBT, as comunidades racializadas, todos têm que se vergar à visão supremacista de sociedade que os ultraconservadores têm, que é uma visão de uma certa posição de género, de uma certa posição de sexualidade, de uma certa posição de status quo do homem, de status quo da mulher, e a questão é que nós não temos de hostilizar os conservadores, nem pensar. Eu tenho muitas discussões com progressistas porque nós não podemos dizer os conservadores vamos bater neles. Não, nós não podemos fazer um espelho da situação. Nós temos que dizer aos conservadores que eles façam a vossa vida sim. Queres usar anel de castidade? Usa. Queres ser virgem até ao casamento? Faz. E eu vou lutar pelo direito dos conservadores a terem as suas práticas. Agora, a partir do momento em que eles lutem contra o meu direito de fazer o que eu quiser e bem-maprecer na minha vida pessoal, eles estão a criar uma inimizade, eles estão a criar uma guerra social. E nós não queremos guerra, nós queremos paz. Quem quer guerra é quem ataca, não é quem leva. Então, esse é o cerno da questão. É não misturar opressão com opressores com oprimidos. Mas tu já tiveste, que isto é muito engraçado porque eu passei só há pouco tempo numa festa de anos de uma amiga, uma amiga da minha namorada, que houve lá um gajo que tinha 40 anos que estava lá, mandou uma boca a um rapaz que era homossexual, estás a perceber? e toda a gente daquela mesa, toda a gente daquela mesa ficou mesmo constrangido, estás a ver? Mesmo constrangido. Notou-se que o ambiente foi logo abaixo. Mas eu também, eu estava lá, atenção, não estou a dizer que ninguém falou, eu também estava lá e não houve ninguém a reagir àquilo. Claro. Percebes? Mas isso lá está, isso tem a ver muito com a tua carga nacional. Isso é uma coisa, sabes? Mas se tu já tiveste isso aí, tu reages, imagina. Isto é um círculo. Mas tu reagias, claro. Os romanos e os gregos não tinham concepção de sexualidade. Aliás, havia a homossexualidade feitamente aceita como uma coisa normal. Reagia o quê? Tipo, eu acho que a maior parte das pessoas acha que se estiver numa situação assim de conflante... Eu reajo sempre, mas reajo com ponderação e sensatez. Tato. Tato é sensatez. Tu não podes chegar e dizer o quê? Pumba. Não. Isso vais criar. Tirar um copo num setor nada. tu vais ter que trazer, tentar mostrar àquela pessoa que aquilo é um caminho errado. E como é que tu vais fazer isto? Usá-la como exemplo. Estás a perceber? Eu uma vez assisti a uma intervenção dessas num café onde estava muita gente em que havia lá um rapaz que estava a ter um discurso perfeitamente homofóbico. E outro rapaz que estava lá disse... Eu não intervi porque não estava na minha mesa. Obviamente não vou levantar da minha mesa para eu ir à outra mesa. Isso também estou como tu e o meu espírito português prevalece. Que é paz e sossego. Posso ir para casa descansar? Vou-me agora meter em chatice. Agora, se fosse uma pessoa na minha mesa eu iria intervir. Mas o que é que aconteceu? O outro rapaz que estava lá disse... então porquê que estás a tentar dizer... Eles começaram a discutir sobre isso, a debater. Estás a tentar manurar aquela pessoa porque ela é só diferente de ti. E ele estava com argumentos homofóbicos a tentar manurar a pessoa e ele disse olha, então agora fazemos assim. Tu tens X trabalho e tu és mais pobre do que eu. E portanto, eu sou mais rico e eu sou maior do que tu porque tu és pobre. E começou a puxá-lo e a gozá-lo e a humilhá-lo por ele ser pobre. Que é muito feio. Mas ele sentiu. Ele sentiu-se... Porque os amigos começaram todos a rir. Ele começou a fazer piadas que ele era pobre. O teu carro não sei o quê. A tua casa não sei o quê. A tua casa pinga água. Se é um pacho encalhá-lo. E o efeito que aquilo teve nele ele ficou devastado. O gajo que estava a ser homofóbico. O gajo que estava a ser homofóbico. E eu sinto que o amigo fez isso para provocar essa reação nele. E eu sei que isto é muito pouco antididático. Vocês vão ver? A cena do responderes na mesma moeda não é sempre o caminho. Naquele contexto foi porque tu mostraste em versão de espelho de como é que tu te podes sentir. Porque é assim todos nós temos uma questão dissonante da sociedade. Tu tens a senhora tem tu tens eu tenho toda a gente aqui tem alguma coisa em ti não é aceito por toda a gente. Independente do que seja alguma coisa em ti vai desagradar a um grupo muito grande de pessoas. Portanto, eu posso sempre pegar nessa coisa em ti e virá-la contra ti. Seja a tua sexualidade o teu género a tua forma física a tua condição socioeconómica há qualquer coisa em ti que eu vou conseguir pegar porque ninguém é perfeito. A gente tem as suas questões adversas ao próximo. E quando tu sabes aquilo que incomoda a pessoa. Exatamente. Quando tu viras a mesa ao contrário. Essa boca foi a propósito de quê? Pronto, passei-te para a parte da situação. Era um gajo quarentão num grupo de pessoas de vintes da nossa idade. claramente uma pessoa que usava o discurso bruto para se impor às pessoas e eu não conhecia ninguém daquela festa tipo, eu estava lá não, o Bruno não eram os meus amigos não conhecia ninguém daquela festa. E basicamente estávamos todos a beber e o gajo pediu-lhe um copo e ele disse eu não vou beber teu copo porque isso ainda se passa. Percebes? E nós ficámos mas já estava muito tenso o ambiente. Mas o indivíduo que... Sim, era um atrasado. O suposto homossexual é que tinha quarenta? Não, era o outro. O outro era um gajo da nossa idade. É um gajo mas obviamente que... E por acaso esse indivíduo não tinha estado a conversar ou até eventualmente rodeado meio das giras. Quem? Não, estávamos todos à mesa. Porque eu assisti algumas vezes e isto é uma coisa que acontece é uma coisa que acontece é um heterossexual atirar-se de unhas e dentes a um homossexual por exemplo num bar porque o homossexual consegue agregar à sua volta miúdas lindíssimas. Não, não não era o caso Acontece eu assisti a cenas dessas Eu tenho um amigo homossexual que é lindo de morrer eu costumo dizer ao Zé mal empregado que tu és Não, não era só um bronco que é lindo de morrer e de facto é assim para além de ser lindo de morrer é uma pessoa excepcional é carinhoso como aliás a maior parte deles são e tem uma compreensão eu acho que os homossexuais têm para com as mulheres uma uma compreensão muito especial eu acho que tem uma sensibilidade muito especial em relação ao ao bem-estar das mulheres e à é o bem-estar das mulheres e daí conseguirem capitalizar digamos muito a amizade de mulheres e há muitas vezes uma situação de confronto e de inveja e de mal-estar por parte dos heterossexuais dizer pá, afinal de contas quer dizer eu é que sou o homem aqui Tu concordas com isso? Eu estou a achar uma opinião interessante até porque quer dizer valendo no meu caso Eu assisti algumas vezes Sim, sim eu estou a perceber eu estou a perceber onde quer chegar no meu caso isso cria uma ambivalência no caso eu tenho uma sexualidade fluida não sei qual é bem o nome eles agora têm nomes para todas que é uma coisa que eu tenho uma opinião muito cisgêneros sobre acho percebo a evolução linguística mas acho que vamos chegar a um ponto onde tudo vai eclodir e vamos perceber que cada pessoa tem uma sexualidade única e que nenhuma pode ser agrupada essa é a minha visão das coisas mas a minha sexualidade seria definida como pansexualidade ou seja a minha atração sexual pelas pessoas ela é feita por coisas que não têm a ver com o seu género ou seja eu atraio-me por uma cara muito bonita uns lábios bonitos uns olhos bonitos um cabelo bonito um cheiro um bom cheiro não estou muito ligado a questões que são muito ligadas às mulheres ou aos homens já tive mais relações com mulheres namorei três anos com uma mulher andei dois anos com outra mulher ou seja por nenhuma força de preferência porque simplesmente aconteceu porque aquelas mulheres efetivamente me atraem mas essa questão é interessante porque mostra que é muito mais o que nos aproxima a todos do que o que nos separa olha o revoluço exatamente vai cobrar a situação mas é mesmo verdade o revoluço tem toda a razão porque quanto mais fluida e eu tenho uma experiência muito diferente porque eu consigo perspectivar os dois mundos muito claramente porque tenho relações muito duradouras com mulheres com homens tenho algumas relações sendo que pontuais ou não tenho uma uma sexualidade mais fluida ou seja discordando mas com respeito tenho algumas atividades sexuais com pessoas com quem não tenho propriamente uma relação amorosa é uma questão de como é que se chama não é despressurização mas tipo são momentos são brincadeiras entre amigos e amigas que estamos em momentos tensos temos uma aptidão sexual um pelo outro temos algum interesse um pelo outro fazemos certas coisas sim temos relações sexuais mas continuamos amigos seguimos as nossas vidas portanto eu tenho uma realidade sexual um pouco sui generos que não é tão sui generos assim a minha é mais aberta porque eu sempre tive este espírito rebelde de ir contra essas normas sociais mas isso é muito interessante porque mostra que e como eu perspetivo muito bem os dois lados da moeda eu percebo mesmo muito bem que o que eu consigo ver como estou como jogo em várias bases tanto estou num mundo muito masculinizado porque os meus amigos são muito heteronormativos muito masculinizados e eu sou com eles sou o gamer vejo a bola como não bebo cerveja mas nem como termostos mas como outras coisas e vejo a bola e tenho comportamentos socialmente muito masculinizados mas já tive uma fase que tive comportamentos muito femininos e curiosamente a minha fase mais feminina mesmo em termos de aparência eu usava saias usava brincos e colares e anéis e naúde mas usava brincos largos e cabelo grande e tinha um um interesse que foi natural pela feminilidade e quis explorar isso nessa fase eu namorava com uma mulher namorei tive uma relação monogâmica de três anos por uma mulher que eu fui estupidamente apaixonado que tivemos uma vida sexual estupidamente intensa tanto que ela acabou a relação e a nossa vida sexo a nossa compensada sexual continuou por mais dois anos e portanto e nunca e há muito esta coisa de que as pessoas que têm sexualidades fluídas são confusas não sabem muito bem o que querem e não tem a ver com isso porque eu gostava daquela pessoa a minha ex-namorada era uma mulher que eu era uma pessoa que eu amava e que desejava sexualmente o facto dela ser uma mulher ou um homem para mim era um ponto de irrelevância e custa muito para muita gente acreditar que há pessoas para as quais o sexo do companheiro é um detalhe mas existe muita 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 gente e cada vez existe sim eu acredito por isso é que eu levantei que tu queres debate a mim faz confusão isso sim mas é interessante porque é uma partilha e vindo eu de já ter tido uma relação monogâmica eu falo muito sobre relações monogâmicas e poliamor mas estás desculpa deixa-me só interromper é que tu tens uma coisa engraçada no teu discurso aqui estás a ser muito até muito íntimo estava tipo numa Daniel Oliveira agora mas tu normalmente quando te falas tu nunca és contra nada ou seja tu és a favor de tudo no sentido é que não és a favor tu és tanto a favor da monogamia como da poligamia mas eu acho que o discurso anti como já dissemos aqui é um discurso perigoso eu não sou contra nada porque eu não tenho o direito se eu lhe quero dizer não tenho o direito de me dizer de julgar a minha vida como é que eu posso rebater isso julgando a vida do próximo isso é um argumento desfeito ao início se eu quero que o conservador olhe para mim e diga não este é um cidadão igual a mim eu tenho que dizer ao conservador não tu queres casar a virgem e eu vou respeitar e eu vou estar eu vou à igreja vou ao teu casamento acho que isso é bem bonito isso é importante tu só podes retirar o respeito é sempre bilateral nunca é unilateral e o problema é ele ser unilateral porque se ele me atacar eu vou atacar agora eu não tenho nenhuma razão para atacar pessoas que vêm em paz quem vem em paz eu só dou paz eu não vou dar guerra a pessoas quietas isso não existe não sei se é de ser português ou outra vez ou não eu já ouvi mais vezes hoje a palavra conservador porque toda a minha vida sim porque o pessoal acha é uma sociedade muito conservadora mas muita gente que não cega acha que eu tenho este sabes este órnos de morte aos conservadores não é isso eu tenho uma perspectiva mas não tem mal nenhum ser conservador pois não é uma questão de educação é uma questão de respeito há muitos conservadores neste país eu não quero criar uma guerra santa percebes eu não acho que nós vamos lutar até à morte dos dois e só vai ficar um não eu acho que os conservadores existem são parte do meu país são parte da identidade nacional e eu vou exigir-lhes sempre respeito a partir do momento em que eles faltam me faltam ao respeito eu vou atacar sempre sempre vai haver sempre essa dinâmica combativa também sim vai haver sempre a partir do momento em que tu tens uma postura de desrespeito pela cidadania do outro se não tiveres vivemos em paz para sempre mas tu Peter sabes perfeitamente que não és tu que defines onde é que está a linha entre o respeito claro eu estou a dizer no meu caso muito concreto porque tu vais à igreja e casar e não sei o que mas se uma pessoa for conservadora e for eu vou assumir eu não sei o teu posicionamento mas vou assumir mas se for anti-aborto claro tu vais considerar que são desrespeito à liberdade alheia claro correto vou mas essas pessoas vão considerar por exemplo que existe uma força superior que tem mais poder sobre o teu corpo do que tu próprio que diz tu não tens direito a terminar qualquer vida mas isso é criminoso isso é criminoso eu concordo aqui todos concordamos nisso mas estamos aqui a falar mas eu percebo o que tu estás a dizer eu acho que uma mulher faz um aborto de livre vontade e se o quer fazer é porque tem razões muito fortes para fazer não é desculpa só vou dar uma vontade sim ninguém é a favor do aborto eu não acredito que haja uma mulher que seja que faça um aborto por fazer claro ninguém é o aborto é sempre existe sempre e isso é uma coisa que eu não consigo aceitar a lei anti-aborto eu não consigo aceitar eu vou dar um exemplo porque as mulheres têm que ser livres de orientar a sua vida e ser donas do seu corpo exatamente e ter a opção porque repara uma coisa uma coisa é uma noite de borga e as coisas correram mal e pronto olha fiquei grávida que chatice epá e agora o que é que eu vou fazer da minha vida eu não tenho condições de vida eu não tenho idade eu não tenho whatever para ter uma criança o que é que eu faço é uma situação de desespero concordo portanto eu acho que os conservadores não têm o direito de exigir a uma mulher se falasse com a minha mãe que a minha mãe é para mim a melhor pessoa que eu conheço do anjo eu vou dar a gente mas há uma pessoa muito conservadora e é muito engraçado vê-la a falar porque ela é obviamente sendo-me um conservador uma conservadora a sério é a favor do é contra o aborto é muito engraçado vê-la a falar sobre isso as pessoas normalmente que são contra o aborto porque depois não têm as consequências percebe porque eu acho que as pessoas que as pessoas que são contra o aborto que curiosamente a maior parte delas são homens sim é uma coisa curiosa é assim são porque é com os outros claro mas isso é a realidade de tudo porque se for com eles a coisa se calhar aí já muda a diferença é pá se lhe aparecer uma filha uma filha com 13 anos grávida de um gabiru que nem sequer sabe quem é não sei o que era impensável para a minha mãe é pá uma das maiores tristezas da minha mãe foi uma tive com uma pessoa que quando era mais novinho ela veio bater à porta por causa da minha mãe por causa dos meus pais nas casas a dizer que estava grávida de mim e não estava e disse à minha mãe tinha comido do moço não estava e na altura eu era mesmo novinho acho que nem tinha tido nada com ela a nível sexual se me lembro e disse à minha mãe e ao meu pai que eu tinha dito a ela para abortar coisa que eu se calhar até tinha dito que eu não me lembro mas era gajo dizer isso mas para a minha mãe como ela nunca conseguiu ter filhos pois e tendo a encontrar todo o processo que existe de adoção etc etc e obviamente que acredita numa entidade maior que é Deus mas eu também acredito em Deus mas está no seu direito a minha mãe também é sim mas ela a minha mãe imagina mas não aceito que o homem em casos claro aliás eu acredito em Deus mas vai acreditar e acredita Nossa Senhora é uma coisa muito especial para mim mas eu por exemplo não aceito muita coisa que a Igreja Católica diz claro lá está isto é pensava para a minha mãe dizer isso a minha mãe é muito progressista mas é criante e acredita em Deus não se para o homem aquilo que Deus uniu é das frases mais horrendas mais criminosas que existe só que é muito engraçado porque eu acho que educai a minha mãe não suporto estou a falar a sério não mas isso é essencial eu acho mesmo porque eu não respeito aquelas opiniões não consigo respeitar não mas por exemplo é mesmo engraçado já falei que eu consigo sobre isso que a minha mãe bro está-me lá você não quer ser minha mãe mas olha grande pessoa sério das melhores pessoas que eu conheço mas a tua mãe teve o privilégio de vos poder adotar não sim de me poder adotar a mim vou-te dizer a minha mãe é contra tudo aborto tudo que seja coisas progressistas minha mãe é contra o que é que ela é a favor pelo desgosto não podia ter sido calma calma é engraçado é daquelas coisas que eu pego sempre com ela o que é que a minha mãe é a favor da adoção entre casais homossexuais porquê porque passou pelo todo o processo da adoção contra as pessoas e eu e os meus irmãos que custa para caralho então a minha mãe é contra tudo naquela coisa muito específica é a favor e discuto com as amigas dela que não são a favor eu por exemplo a mim faz muita confusão a mim faz muita confusão a adoção de crianças por casais homossexuais porque eu entendo que deve para uma criança crescer bem estruturada eu entendo que deve haver a figura masculina e a figura feminina e atenção que eu já me fartei dizer aqui que a sociedade era patriarcal e mal portanto não é por uma questão de coisa eu não acho que o homem seja superior mas acho que e aí sou um bocadinho conservadora sou está no seu direito eu acho que nós mulheres temos de facto um papel diferente dos homens assim como os homens têm diferente das mulheres e não ter nenhum agora eu acho que nós somos superiores a vocês nós somos crianças cá fora nós somos capazes de fazer aquilo que vocês não são capazes de fazer eu vou lhe só dar este exemplo que é uma coisa linda mas custa muito eu vou lhe dar este exemplo mas tu és capaz de libertar semen do teu corpo não, mas isso compra-se no mercado eu vou lhe dar este exemplo eu metia eu metia a Tia Menã onde? numa sala com 10 alunos do Terce órfãos sem pais nunca tiveram um amor de ninguém partia o meu coração não, não partia nada roubavam-lhe provavelmente e dava-lhe duas não queria não queria estar naquela sala não, não queria mesmo sabes que das coisas que mais aflição me faz é só os órfãos mas se estivesse numa sala com 10 pessoas com os putos que estavam lá tinham dois pais ou duas mais ia ser igual quem é que me ensinou a jogar futebol sabe quem que foi? foi um treinador não foi o meu pai eu também me fertei de jogar futebol com os meus filhos agora vamos àquela coisa de tudo aquilo que é considerado de homem quem me ensinou não foi o meu pai sim tudo aquilo que eu sei mais de mulher não foi a minha mãe não tem que ser obrigatoriamente há comportamentos pensamentos tem que ser obrigatórias sobre ser homem que tu herdas do teu pai claro e da sociedade tu achas que uma pessoa desculpa se eu fosse se em vez do Nand e a Maria fosse a Maria e a Cláudia estás a ver? que eu ia ser uma pessoa diferente mas calhar não mas iria tu eu saber jogar futebol iria saber na minha mãe todas as coisas que eu sei fazer iria fazer as meninas só jogam futebol mas se calhar foi uma coisa estúpida a pessoa percebeu onde quer chegar é preferível uma família é que isto que às vezes irrito uma foto das pessoas uma família não é o pai e a mãe pois não era isso que eu ia dizer minha família é o meu pai e a minha mãe é o meu tio é a minha tia são os meus 30 tios e as minhas 33 é o meu avô é a minha avó agora já não estão vivos sou eu é o Chico percebes? tipo a minha família não é o meu pai meu pai e a minha mãe é parte da minha família um casal dentro de um casal homossexual seja homem seja dois homens ou duas mulheres vai dar ao puto aquilo que uma instituição nunca consegue dar que é além de amor uma família sabes que eu falei sobre isso no último Dr. Love eu não contesto essa parte a mim o que me faz confusão o que eu acho é que deve haver uma figura masculina uma figura feminina mas então eu estou a perceber mas então imaginemos agora que eu como muitos 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 portugueses especialmente a minha geração foram criados pela mãe e pela avó muita gente muita gente não são dezenas são centenas de crianças porque os pais foram embora dos anos 80 conhecidos pelos pais que abandonaram o bar então há muitas muitas crianças educadas por duas mulheres o que difere duas mulheres que têm um grau de parentesco entre duas mulheres que têm um grau de relacionamento emocional barra sexual e eu acho que respondi a isso no Dr. Love por isso é que também me lembrei ou seja a criança deve ser sempre e isso é um dos males da monogamia para muitas crianças que a criança deve ser sempre em todos os contextos e eu sou muito progressista mas sou muito duro na questão das crianças as crianças devem ser sempre subtraídas de qualquer questão dos adultos especialmente questões emocionais de casamentos ou de relações entre si o que é muito difícil mas é uma coisa que tem que ser sumariamente respeitada porque é muito chocante para uma criança estar a levar com problemas matrimoniais dos adultos então rebatendo o seu ponto com todo o respeito eu compreendo que há muitas crianças que são educadas por exemplo eu conheço alguns amigos dois ou três que a mãe ou faleceu cedo ou era toxicol dependente e foi internada etc e eles foram educados pelo pai e pelo tio ou pelo pai e pelo avô porque há aquelas famílias que as mulheres morrem os homens morrem e ficam só também há famílias só de homens a criar crianças quando o homem cria os filhos com o avô com o pai há muitos casos desses eu acho que essas crianças são pessoas que têm agora será que elas não têm exemplos femininos? provavelmente podem ter a tia a avó a madrinha tal como uma criança filha de duas mulheres terá um homem na sua vida seja o avô seja o tio seja o irmão seja o amigo portanto eu acho que nós não podemos achar que podemos achar que mas eu não acho que temos que buscar a figura masculina ou feminina à figura paterna ou materna tal como ele disse eu fui criado pela minha mãe meu pai trabalhava muito nunca fui rico os meus pais também nunca fui pobre sou de uma família de classe média suburbana minha mãe era professora de crianças deficientes então tinham e estudou até muito tarde fazia especialização estudava de noite trabalhava de dia o meu pai tinha um negócio e uma pastelaria trabalhavam muito e eu fui educado pelos meus tios pelos meus avós então as minhas figuras paternas são o meu pai o meu avô o meu tio minha figura feminina são a minha mãe a minha avó as minhas primas e eu fui buscar isso de todo lado agora enquanto eu era criança eu questiono-me que grau de parentejo que eu achava que eles tinham comigo o que eles me disseram que eu tinha mas isso só me foi incutido por eles portanto eu acho que numa família que existem duas mães ou dois pais a questão aqui é muito mais claro é complexa porque a sociedade tem uma caracterização de opressão para com essas famílias mas a única questão que entra para a saudade da criança é ela perceber o tipo de nomenclatura que vai dar àquela mulher e àquela se é a mãe e a mamá se é a mãe e a avó se é a mãe e a tia A tia B agora quer dizer se eu disser se eu for um homem e tiver uma relação só com um homem e quiser adotar uma criança com esse homem não é? porque pode isso também pode não acontecer há muitos casos de homens que adotam crianças sozinhas o Cristiano Ronaldo é mais fácil um homem é adotar uma criança sozinho do que isso é exatamente e isso é um pouco polémico até porque uma pessoa a monoparentalidade é mais complicada e devia ser lida como mais complicada eu acho mas a lei portuguesa de facto faz aí uma distinção que não devia se criar claro ou permite ou não permite sim sim é mais fácil até para Cristiano Ronaldo foi pai sozinho eu só acho que é tão simples quanto isso eu também satia-me na é contra mas com todo respeito numa tarde vá a uma instituição ver como é que as crianças lá estão eu sei então como é que é a mesma coisa que eu ver um pobrezinho a morrer à fome e eu com uma garrafa de água e um bocado de pão e vou dizer eu acho que há uma diferença em ser contra eu não sou contra faz-me confusão mas votava mas se houvesse uma lei e votava era a favor ou era contra isso não se houvesse uma lei eu nunca votava era neutra não sou completamente neutra porque eu acho que as sociedades evoluem felizmente para todos nós nós todos evoluímos todos os dias aprendemos coisas e eu acho que não tenho o direito eu enquanto pessoa de privar outros exato de acordo com a minha opinião não tenho aí não tenho isso é o mais importante portanto eu era incapaz de votar uma lei dessas nunca votaria nunca mas sabe que isso é interessante eu tenho esta história quando sempre esta história os meus tios são pessoas face do povo portanto vulgo voto flutuante cara do povo português e acho curioso uma vez estava a dar essa notícia uma notícia sobre os casamentos homossexuais e eu estava lá a jantar em casa dele e um dos meus tios disse uma barbaridade qualquer disse ah isto tem algum jeito foi posicionou-se como sendo contra e o meu tio mais velho que claro o irmão mais velho tem uma uma postura um status quo maior concordando com ele disse ah pois realmente não tem jeito nenhum mas 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 também não me interessa não vão casar comigo portanto é homofobia na mesma e deve ser combatida na mesma deve ser desconstruída na mesma porém não é reativa mesmo com o meu avô que já faleceu ele tinha tipo 70 e tal anos e eu cheguei a casa dele quando os casamentos foram legalizados e ele estava a ver a notícia e eu perguntei-lhe então avô o que é que acha sobre isto e ele não acho que tem jeito nenhum mas acho que quem quer casar casa não tenho nada a ver com isso não é a minha vida então eu acho que essa postura a postura dos meus tios a postura dos meus avós que traduzem duas gerações que é a dos meus tios que é mais ou menos a sua idade depreendo eu é um bocado o exemplo do que é o povo português por isso é que nós somos o país mais progressista da Europa não é porque o povo é progressista é porque o povo não tem uma reatividade contra o progressismo o povo e o que acabou de dizer é exatamente isso o que a maior parte da população portuguesa pensa do eu não gosto eu não me revejo tenho uma opinião contrária mas eu não estou no ponto de me posicionar contra é por isso que nós legalizamos o aborto em pleno início do milénio quando isso ainda era discutido na América só foi legalizado há pouquíssimo tempo e já foi desligado em muitos estados sim e portanto nós temos esses avanços claro esses grandes avanços políticos por exemplo nós aqui legalizamos o casamento LGBT legalizamos a adoção tu viste contra a manifestação no Brasil até queimaram percebes não tu vê mas é pequeno são pequenos não vê não tem expressão são lunáticos são tipo duas pessoas ridículo percebes o povo não isso e lá está isso é o há bocado perguntámos a qualidade do povo português essa é uma grande qualidade mas também é um defeito porque o povo tem descaso e o descaso neste caso é bom porque para a vida dos outros tu tens que ter descaso eu quero que tu tenha descaso pela minha vida porque eu é que sei dela não é isto mas normalmente mas se calhar depois essas pessoas vão educar putos que futuramente vão tripar e vão gozar com os filhos desses mesmos casais claro por isso é que eu claro sem dúvida coisa que foi a sociedade tem que proteger ou seja desculpa a sociedade ataca mais essas pessoas foi que tu disseste ao bocado ou seja é a mesma coisa então que dizeres numa escola estás numa escola e estão pessoas a usar com o gordo é a mesma coisa que dizeres ao gordo começa a correr claro é impossível vamos proteger aquela pessoa exatamente essa pessoa tem que ser protegida gordofobia não vamos dar ao gordo para correr não vamos dizer aos outros para parar não eu concordo o que eu estava a dizer era só pegar um ponto em que nós temos que diferenciar uma posição reativa e uma não reativa tu detestar certa pessoa ou detestar certos comportamentos é um direito que te confere é um direito eu detesto certos comportamentos eu acho há coisas que eu acho patéticas e eu estou no meu direito eu não tenho direito de dizer a um português igual a mim que acreditar que desceu uma mulher do céu no dia 13 de maio é uma loucura acredite nisso ou não essa pessoa tem essa crença e eu devo respeitar essa crença ponto final parágrafo a minha criança seja ela qual for nem que eu seja maradonista tem que ser respeitada por essa pessoa essa pessoa jamais pode usar o tecido da tradição social para me atacar quando ela faz isso ela vai criar uma guerra porque eu vou contra-atacar o problema aqui é que o contra-ataque nunca muitas vezes foi tão pressionado para ser desvalorizado que ele mirrou broxou mas hoje ele existe mais porque a minha geração é muito mais reativa contra-ataque é muito mais não se fica levanta-se parte grita berra etc mas nós temos que ter lá está o tato de perceber que essa posição por exemplo que é uma posição que pode ser lida com uma homofobia porque é uma compreensão que parte de um pré-conceito não dizendo que discrimina mas que parte de um preconceito mas não é uma posição de dizer aquela pessoa vale menos ou não vai poder fazer isto porque tem que viver à mercê dos meus ideais as duas são problemáticas são só que uma é muito mais que a outra e eu gosto sempre de traçar essa linha porque o que nós temos aqui este tipo de posição dá-nos uma base muito mais fácil para debate percebes porque em nenhum momento foi inflexível com a está aberta e eu acho que esta posição é eu quero ter direito à minha opinião à minha maneira de estar os outros devem ter também desde que de acordo com as com as regras sejam elas quais forem no momento claro porque eu acho é por isso que eu sou muito pela coesão os outros não têm direito de ofender a mim pronto e as regras em sociedade passam por isto é como alguns deputados que nós temos que querem à viva força impor impor regras a todos quer dizer estamos aqui conversa para muitas horas e eu gostava que estes momentos repetissem quando vi as Cássio Peter esteve porque acho que há muitos tópicos a cobrir eu próprio tive que me calar várias vezes embora porque tu estivaste muito calado o rapaz falou isto aqui da mãe vai ser para o Peter mas eu se calhar termino vou terminar agora se me autorizarem eu não sei que tenham alguma coisa com que terminar eu diria que a palavra-chave aqui é compreensão compreensão e consenso e acho que a palavra aqui é respeito mas eu não diria consenso não consenso não consenso não respeito respeito e compreensão pelas limitações tanto minhas porque tu só podes uma pessoa só pode compreender o que tu estás a dizer se tu assumires que tu também és falho eu sou falho eu tenho limitações há coisas que a senhora sabe de um período onde viveu que eu nunca vou saber o que sabe portanto é um aprendizado para mim há coisas que eu sei espera aí espera aí eu estava tu estás perigoso tens um se tu quisesse usar a tua mãe estás a ver para fazer coisas más estava a imaginar as outras coisas eu sou como o Anakin por enquanto ainda estou na Force vamos ver se corre melhor que ele olha cortaste uma linha de pensamento é um aprendizado para ti é um aprendizado tal como a minha experiência pessoal que eu tenho mais contemporânea é um aprendizado para si então esta troca de compreensões é importante eu assinto que muita gente eu tento o diálogo o diálogo é muito importante e o diálogo entre pessoas que não concordam porque e atenção eu fui o adolescente mais radical que existia percebes era maoísta acreditava que não poderia existir uma sociedade com os conservadores que eles viam e todos daqui para fora aprendi com o tempo que pragmatismo traz mais melhorias ao povo e que é preciso o diálogo é a chave das coisas eu acho que nós só podemos ter flexibilidade do outro lado se mostrarmos a nossa e dissemos nós também somos falhos vamos aprender uns com os outros é assim que se faz um país agora está com galhardia de dizer preconceituosa homofóbica o que é isso isso não é nada isso não é fazer um país isso é fazer baixaria e não se faz assim sociedade não se faz assim um país eu preciso da sua geração há coisas que eu não sei há coisas típicas por exemplo da maternidade precisa de mim totalmente na questão do mercado de trabalho na questão da flexibilidade social e para aprender outras coisas exatamente isso é essencial como o Alcadim dizia isto as regras as regras acabam por andar em círculo exatamente eu não calculei o que é não o final era sempre isto eu não estava a esperar é que o final se esquece logo no início porque também é que temos aqui duas pessoas com uma perspetiva humana muito semelhante pois é isso isso não permite um confronto tipo o debate da TVI mas muito mais enriquecedor com o debate da TVI eu não queria um debate da TVI mas essa tendência para o consenso que tens eu também a tenho mas é algo que acho que podemos contrariar porque a nossa fase de aprendizagem é também no desconforto e atua não tanto porque tu tens essa capacidade empática que partilhas com a Timoná de te pôr no lugar do outro e perceber que tu tens liberdade eu tenho vamos evitar tem que ser assim Francisco nós só podemos pois tem mas a maior parte das pessoas não é assim pois não pois não mas é por isso que as coisas não funcionam as coisas não funcionam por causa disso nós temos que nos pôr no lugar dos outros para podermos opinar e tentar ajudar a construir qualquer coisa ok esta foi na próxima é verdade ele está triste ele criou olha tire-me este copo não estou fechámos assim não estou não estou nada triste estou muito contente é o oposto mas pronto eu gosto do confronto ele queria uma coisa da próxima discutimos futebol não, não, não fazemos um prolongamento na Timoná 3 na Timoná 3 eu vou entrar a matar pronto 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 já olha tu tinhas planeado fazer-me ser disparado eu posso dizer foi muito agradeção ao Patreon que estão a pagar para isto sim o teu Martino está partido sim por isso está feita está muito calor aqui dentro está muito calor compartem-se e é isto gostaste meu? foi demais obrigado por ter a chance que me não gostou? João gostaste? é sempre um prazer obrigado por ter a chance obrigado por ter a chance Obrigada.